Este sábado é o dia D de vacinação contra gripe e sarampo em todo o país. Então anote aí quem pode se vacinar. Contra gripe são idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Contra o sarampo podem comparecer aos postos os trabalhadores da saúde e as crianças de 6 meses a menores de 5 anos. O Ministério da Saúde reforça que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a gripe e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver complicações. O Ministério informa ainda que a vacina contra o sarampo foi incluída na campanha de 2022 para evitar surtos da doença, que é viral e altamente transmissível. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Márcia Dias.